A moção de louvor pelos 40 anos de fundação foi entregue pelo vereador Almir Vieira no bar do Anísio. Quem recebeu a honraria foi o filho, Nino, que assumiu o negócio há 8 anos, quando o pai ficou doente. Em 1982, o seu Anísio abriu o bar na garagem de casa, no bairro Fortaleza. Durante a madrugada, trabalhava em uma empresa e durante o dia, colocava a mão na massa no bar. O sucesso veio e ele passou o bar para a casa da frente, onde teve mais espaço. Os pratos que ele preparava atraíam a clientela e hoje é o Nino que garante o churrasco e o galeto dos fins de semana. E ele lembra com carinho da história e da jornada do pai que une a família. É gratificante, né? Eu estou continuando o sonho do meu pai, na verdade, que sempre foi um sonho dele imenso a gente estar onde a gente está hoje. Pena que ele não pôde ver esse crescimento dos últimos anos aí, porque ele estava doente, mas para mim é uma felicidade enorme. A gente faz muitos amigos aqui, a gente conhece muita gente, abre muita porta para a gente. Eu acho muito legal isso, isso é gratificante demais. A minha família, o meu sobrinho, é o meu braço direito, o Gabriel, ele me ajuda demais. E a falta que o meu pai faz é muito grande mesmo, tá? A gente chora de vez em quando pensando, lembrando dele. Até porque todo mundo que vem aqui é amigo dele, é amigo da nossa família, entendeu? A gente não é cliente, a gente tem um vínculo de amizade, sabe? Eu acho muito legal, isso é importante demais também, isso para mim. Um bar que o Seu Anísio fundou com a família, sustentou a família, criou os três filhos, criaram os netos. O Seu Anísio que é uma pessoa que sempre esteve envolvida com a comunidade. A essência dessa moção não é somente pelo fato do bar, mas sim da persistência da família, de tocar durante 40 anos um comércio, que é tão difícil nos momentos que vivemos. Saímos agora recentemente de uma pandemia, onde todo mundo teve que ficar mais em casa, mais retirado. E a gestão do Nino, o trabalho dele, sempre fazendo para entregar em casa, quando deu o lockdown ele fazia as marmitas. Então, sempre dedicado de uma forma ou de outra também, contribuindo para o bem-estar da nossa sociedade. Hoje o bar tem uma decoração bem descontraída e nas sextas-feiras o movimento é tão intenso que é necessário triplicar o número de ajudantes. O neto do Seu Anísio acompanhou desde criança o avô e o tio, e hoje é um dos membros da família e continua essa história. É muito importante essa homenagem, pois eu acompanho daqui desde pequeno. Sempre estava aqui, sempre ajudando meu tio, sempre acompanhando meu avô. E eu acho muito importante isso, eu achei muito legal, bacana. E eu sempre estava ajudando meu tio a ajudar aqui na repaginação do bar, fazer as obras que a gente inventava aqui. E eu gostei muito. Esses três anos foram muito desenvolvedores para mim na minha vida.